Se você gosta de aventura e velocidade, TAPES te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. A Câmara de Vereadores de TAPES promove nesta quarta-feira, 6 de dezembro, o primeiro seminário com os temas violência doméstica e diversidade sexual. O evento será realizado a partir das 19h na Câmara Municipal de TAPES. Prestigie este evento e venha debater esses temas tão importantes para a população. Música